Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo de FIFA Ultimate Team rumo à primeira divisão. No último vídeo, nosso time não teve boas atuações e acabou acumulando duas derrotas seguidas, deixando em situação preocupante com três vitórias, um empate e três derrotas. Vamos para mais uma batalha, vamos ver aí o plantel do nosso adversário, ele que vem aí com 83 de classificação, entrosamento 100, ali com Rodrigo na frente, Mandzukit, Isco, Pedro, então vem com um time ali bastante forte, com Fegole ali na ponta direita, com Coentrão, Pepe, então o cara vem ali com um time bastante forte. Então, vamos aí, Chaves FC versus Gladiadores FC, vamos que vamos com Chaves FC Games rumo à primeira divisão. Lá vem o adversário ali, bola na área e já tira a zaga, sobrou para Piquet, Piquet já vinha ali e vai chutar. Bola tranquilamente para a DG. Vamos que vamos galera com Chaves FC Games. Aí, já viu o Rodrigo bateu? Que defesaça de DG. Vamos que vamos galera, vamos que vamos aí que dá. Lá vem ali o nosso adversário, cruzamento, bola na área. Tranquilamente a segurança ali da defesa de DG, já viu o Chaves FC Games ali com o Hernandes. Hernandes já tocou para Mandzukit, Mandzukit já fez enfiada de bola para o Willian. O Willian sobrou, ele não bateu. Que defesaça de Teixe, pega a bola, vai sobrar. Tira a zaga ali, a bola já vem ali com o Chaves FC Games com o Hernandes, que joga a daça de Hernandes. Hernandes já faz, vai tentar fazer a enfiada ali, que enfiada ele, bola para o Mandzukit, o Bonho do Servidor, travando, bateu. A bola passa, próximo. Zero a zero aqui no primeiro tempo. Vamos que vamos galera, precisamos aí de uma vitória para não se preocupar. Lá vem o adversário, bateu, a bola passa ali, mas passa longe. DG manda a galera se tranquilizar. Já vem ali DG para tentar fazer a reposição. São 45 minutos do primeiro tempo, bola ali na reposição, a bola vai sobrar ali para o nosso adversário com o Mandzukit. Mandzukit já fez enfiada de bola para o Rodrigo, sobrou ali. Fim de papo aqui na primeira etapa. Zero a zero, Chaves FC Games aí vai empatando contra os Galácticos FC. Três finalizações nossas, duas corretas, quatro dele. Vamos que vamos galera, com o Chaves FC Games aí no segundo tempo. 51 minutos do segundo tempo, já vem o nosso adversário ali com o Montanha. Montanha ligou o tubo, o Montanha entra na negrada, vai cruzar, cruzou, bateu o Rodrigo. Que defesaça, meu Deus do céu. E lá vem o nosso adversário na pressão total, bola na área, tira a nossa zaga. Sobrou novamente, ele tenta o voleio, o voleio. Falso, já vem ali o Willian, que jogadaça de Willian. Não acontece nada, a bola sobra ali para Hernandes. Hernandes bateu, que bola no travessão, sobrou para a Koki, Koki bateu. O Leona, o nosso time tá mandando pra quebrar. Koki é o nome dele, 1x0 para o Chaves FC Games. Que chutaço de Hernandes, hein galera. Não tinha nem o que o goleiro fazer, a bola só sobrou ali para o nosso garotinho Koki, camisa 40. Ele não perdoa e abre o placar para o Chaves FC Games. Koki é o nome dele. Vamos que vamos com o Chaves FC Games. 1x0 aí para o nosso time. Já vem o Chaves FC Games novamente com o Rakitic. Rakitic já tocou a bola para o Mandosuquit. Mandosuquit bateu, que defesaça de T. Chega, a bola sobrou novamente, vai Koki, bateu. Koki é o nome dele, galera. 2x0 para o Chaves FC Games. 76 minutos do segundo tempo. O Chaves FC Games amplia o placar. Nesse rumo, a primeira divisão. E para isso precisamos conquistar essa sétima divisão que tá complicada, galera. Complicou, iniciou bem o campeonato e o time desandou na maionese. Mas vamos, vamos que dá, galera. Vamos que dá. Veja novamente o repleto do nosso garotinho ali. Koki, número 40 é o número dele. Ele não liga para esse negócio de camisa. O peso da camisa não tem nenhum problema. Já viu o nosso aniversário, já cruzou ele com o Fergoli. Fergoli já entrou ali na grande área. Fergoli já dominou. Cortou ali, vai tocar. E que cortada novamente. Fergoli, tocou para trás. Bateu na trave. Que bolão do nosso aniversário. A bola já sobrou para Coentrão. Coentrão já cortou ali para a ponta esquerda. Coentrão vem e vai fazer o cruzamento. Cruzou em cima de Mando Zucchini. Puta que pariu, galera. Gol. Gol dos fela da pota. 2x1, galera. 2x1. Servidor da EA aí. Dando aquela boa e velha travada. E parece que vai dar merda. Vai dar merda. É isso aí? O que é isso aí, ratinho? E a conexão com o seu adversário foi perdida. Será que a EA vai sacanear mais uma vez com a gente, galera? Estava até bom. Estava dando até só uns lagzinhos. Tranquilo, de boa. Na vibe, só site, no Burukutu. Mas parece que a EA não aguenta ver a gente feliz, pelo menos com uns lagzinhos. Mas continua a gente feliz, galera. Então, acho que foi o nosso adversário. Não acredito que ele tenha dado a Iquite. Porque ele tinha acabado de fazer o gol. Acredito que ele tenha entrado na questão das conexões da EA. Ou a conexão dele tinha caído. Então, estamos aí com 4 vitórias. 1 empate e 3 derrotas. Então, vamos que vamos com o Chaves FC Games para mais uma batalha aí. Próximos jogos. Vamos ver aí o plantel do nosso adversário, que é o Raul. Que eu nem sei aí o número 111, 1931. E Nostradamus é que sabe traduzir esse número aí. É o Raul Sex, 1, 2, 3, versus Chaves FC Games. Vamos ver aí o adversário com classificação 81, entrosamento 95, com o Lukaku lá na frente. Isso, com o Felipe Coutinho, com o Alcott, com o Ericksen, com o Kedira. Então, vem ali um time bastante forte com o lateral esquerdo ali. Agora, esqueci o nome do Fela da Pota, rapaz. Como é o nome dele ali? Esqueci agora o nome do cara. Esqueci mesmo, galera. Vamos que vamos. Raul Sex, 1, 2, 3, versus Chaves FC Games. E vamos iniciar mais um papo com o Chaves FC Games. Já vem novamente o nosso aniversário ali. O Terry já está fodido de cansaço. E a bola sobra ali para Oscar. Oscar perde a bola. Oscarzinho, Oscarzinho. O Lukaku já chegou. Vai bater. Hello? Hello? Ai, meu Deus do céu. É de chorar, velho. É de chorar nessa porra, bicho. Ai, meu Deus. 11 minutos, cara. Oscar me dá uma falha dessa e o Lukaku não perdoa, cara. Vai tomar no cu, meu. Vamos e vamos, galera. Vamos que vamos. Vem, manda o Zucchi ali. 41 minutos do primeiro tempo. Manda o Zucchi já tabelou com o Oscar. Vamos, Oscar. Se redime, Fela da Pota. Tu não fez mais nenhum gol, fia. Vamos, meu fio. Faz, Oscarzinho. Faz, Oscarzinho. Oh, meu Deus do céu. Oh, minha nossa senhora. Meu pepétuo socorro. 1x0 para o nosso adversário. 45 minutos do primeiro tempo. Lá, vem ali. Bola na reposição. Sobrou a bola para a fábrica. As fábricas já fez a toca ali para Oscar. E fim de papo aqui na primeira etapa, galera. 1x0 para o nosso adversário. Um chute deles. Três da gente, mas a gente não acertou uma no gol. Vamos que vamos para a segunda etapa. Precisamos, galera. Está preocupante. Se a gente pegar mais uma derrota aí, vamos jogar no próximo jogo aí na pressão. Isso não é legal. Já vem. Eric se bateu. A bola passa perto. A bola resbala ali na nossa zaga. E aí, escantelho para o nosso adversário. Bola na área. Já sobrou ali para o Alcote. A bola sobrou para Moreno. Moreno bateu. A bola resbala na zaga. Era esse cara aí que eu estava tendo a lembrar nisso, galera. É Moreno. Lateral esquerdo é bom. É bom. O overall dele não é muito bom, mas já vem bola na área. Cruzou. Bateu. Filha da puta. O que é isso? 2x0, galera. Gol. Gol do Rousex. Vai ser sexo aí na puta que pariu. Vai ser dar o sexo no inferno. 2x0, galera. 70 minutos do segundo tempo. Nosso time não fez nada até agora. Lá vem o Willian. O Willian já entrou ali. Vamos, Willianzinho. Vamos, Willianzinho. Ih, que jogada de Willian. O Willian já cortou. Bola bate na zaga. Ai, meu Deus. É preocupante, galera. É preocupante. Já vem bola na área ali para o... Cobrou. Bateu o Oscar. GOOOOOOOL. Oscarzinho se redime e faz o gol e não tem o que se queixar, galera. É gol. A câmera confirma, o sistema confirma e é gol de Oscar. 2x1, galera. Vamos que vamos aí para tentar empatar esse jogo aí que está problemático. 73 minutos do segundo tempo. Lá vem ali o nosso aniversário com o Lukaku. Lukaku já emendou ali e ganha na raça. Ganha de bunda. Lá vem o Lukaku. Ganhou de cu e bateu. Lá vem o Lukaku. É, galera. Lukaku ganhou de bunda, tocou de cu e Kedira veio lá e acabou de enfiar. 3x1, galera. 90 minutos do segundo tempo. Lá vem o Willian ali na ponta direita. Não sei o que ele quis fazer, mas fez uma jogada bonita. Cortou. Vem o Willian. Vai tentar cortar. Bate no gol, seu desgraçado. Filá de uma égua. Lá vem o Vanovic ali. Sobrou novamente. O Vanovic emendou o bolão. A bola passa tranquilamente. O goleirão não faz nada. Menolê fica ali de boa na vibe. A gente vai se fodendo mais uma vez. E fim de papo, galera. Fim de papo. Não tem nem o que dizer. Mais uma derrota no nosso cartel. Ganhamos uma. Não deixamos na sequência, mas infelizmente vai complicar para a próxima rodada. Porque vai complicar. Porque a gente vai precisar ganhar, senão a gente não vai ter nem acesso. Eu acho que agora para ganhar, nem ganhar mais, ganha um título. Mas é isso aí, galera. Agradeço mais uma oportunidade de estar passando um conteúdo para vocês. Não esquece de deixar aquele bom e velho like. E um grande abraço da mascada do Camigol dos Illuminates. E deixe aí um grande cheiro para vocês. Valeu e até a próxima. Falou, galera! Tchau, 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 tchau Obrigado.